Mano do céu, olha quem tá vindo! Chevetinho, rapaziada! Ele tá de volta, meu parceiro! Renan do céu! Você buscou no Juninho, mano? Toma, que essa bomba! Não, não fala isso do Chevetinho! Nossa, mano, o meu Chevetinho tá de volta, rapaziada! Mano, o Juninho, ele pegou o meu Chevetinho, sumiu com ele! Tá bem todo eu, que nesse tempo que ele tava lá com o Juninho, eu fiz um driftinho com ele! Sério? Mano, você é mancada! Rapaziada, o meu Chevetinho, rapaziada, ele tava sumindo no canal porque o Juninho, bad boy, ele tava arrumando o meu Chevet! E agora parece que ficou top! Ficou bom? Mano, eu consigo decretir que eu andei, faz um tempinho já! Rapaziada, eu vou andar no meu Chevetinho, meu Chevetinho tá de volta, mano! Vamos voltar com todos os projetos, o projeto de deixar ele conversível, o projeto de fazer drift com ele! Ficou bom pro drift? Ficou, mano! De verdade? Ficou, você puxa, ele assim, vira o todo o volante, acelera e... Mas o período é meio ruimzinho, né? Ele puxa, aí vira e acelera, e cê puxa e acelera, aí cê vira e eu... Mano, olha aqui o Chevetinho, rapaziada! Olha a lentinha dele, ó! Parece que ela vai até morrer! Ficou na voltinha, você não tá com vontade de andar? Não, quero! É o que eu mais quero andar no Chevetinho! Pra que a gente não arrumou não ainda! Ih, tá pego! Isso aí eu ia ter feito a marca registrada do meu Chevetinho! Mano, olha aqui o Chevetera, mano! Mas que ele vai morrer? Vai não, vai não! Ô, ele tá com barulho de um portão, mano! Você me ajuda com o Cuscap? Sério? 4 e 1, ué! Olha! Que louco! Mano, vamos dar uma rézinha! Eu acho que é que é, né? Ligar o ar-condicionado aqui, ó! Ligar o ar, ligar o ar que tá calor, mano! Mano, vou ligar o meu ar que tá melhor, né? Tá caindo ainda! É, arruma! O que o Juninho arrumou foi só... Só foi a parte de motor, tá ligado? Parece que o carro vai morrer! Tem que saber, né? Mano! Caramba! Agora deu, agora deu, agora deu! O ar que tá fazendo muito barulho aqui já, né? Meu amigo! Ai, meu Deus do céu, o carro, Leon! Pera aí, meu Deus do céu! Chevette, moço! Tamo de cheveteira, rapaziada! De novo, mano! Nossa! Olha aí, mano, o carro vem mais curva, mano! Eu tava com saudade do meu chevette! E eu não, porque eu... Não vem ao frente, vão! Ai, meu Deus do céu! Tá bom, mano! Meu Deus do céu, né? Acelera, né? Nossa! Nossa, o que mal tá nervoso, mano! Olha o barulho dele, né? Cuidado que o pneu tá no arame, viu? Sério? Se você furar, né, fica a pé! Eu não sabia! Mano! O chevette ficou forte, mano! Ficou! Olha aqui! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Amado! Mano, o chevette ficou nervoso! Lembra que a minha amiga não foi buscar ele lá na loja lá e fugiu do cê? Eu lembro ali! Olha a segunda engatadinha, ó! Ah, demais! Nossa, essa é encaixada de marcha, mano! Nossa, tá gostoso, gente, mano! Olha isso aqui! Não, mano, eu não tô acreditando, mano! Vai devagar, meu filho! Vai estourar o pneu desse aí! O pneu tá muito no arame? Só o pneu pra ser de ferro? Mano, rapaziada, olha isso aqui, mano! Meu chevetinho tá de volta, mano! E ele tá forte, mano! Ele arrumou o freio de mão, né? Ele arrumou o freio de mão! Tá sequinho, mano! É, ficou, tipo, travado, tá ligado? Rapaziada, eu vou gravar um vídeo, mano! Fazendo drips com o meu chevetinho! Vocês vão ver! Na moral, mano, ficou incrível, mano! Olha isso aqui, velho! Mano, mano... Foi rodando mais rápido, né? Com a resposta, né? É, não, ele tá nervoso! Ele tá sem falhar, na verdade! Antes do meu chevetinho... Com um racha! Com a Mercedes! Vamos! Eu vou tirar um racha! Eu falei isso no meu vídeo! Eu vou tirar um racha com o meu chevetinho! Com os carros! Versus a minha Land Rover! A minha Land Rover só perde! Não é preciso o chevetinho ganhar, né, mano? Não, meu chevetinho vai ganhar, mano! Você tem que vender ela! Não, não, não! Porque a minha Land Rover não é rápida! Ela é bonita! O chevetinho é, mano? Mano, o chevetinho... Mano, que louco, mano! Nossa, eu gostei, mano, desse carro! Na moral! Mano, eu tava morrendo de saudade! Eu não! Olha a gatinha dela, velho! Tá no rito! Nossa! Nossa, mano, tá muito... Tá muito molinha, mano! Na moral! E me engraxou! É, parece que ficou uma... Ai, meu Deus do céu, o buraco! Que recorre! Que buia! E pula, viu? E pula! Mano, parece que eu tô num carrinho rebaixado! Olha o retrovisor lá ainda, ó! É, não dá pra ver ainda! Mano, na moral! Colocar esse e burro! Ah, velho, mas vai estourar o campo, caro! E você foi pro Mirinha, né, ó! Não prendeu, velho! Não tem prendeu! Mano, eu saí cantando prendeu! Sai, sai! Vai, moça! Uhul! Caralho, meu Deus do céu! Ah! 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 Pula o pistão, me arrasou o pistão, velho! Venha! Venha, 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 venha! Venha, Leo, pelo amor de Deus! Ó, meu irmão! Tô um dor de barriga aqui, né? Nossa, que carro! Mano, ficou magnífico! Ficou sensacional! Vou cagar no teu carro, mano! Não, vai, vou fazer um pouquinho! Você levantou, vou fazer um pouquinho e vai pro banheiro, Leo! Não, vai, não, vai! Para, para, para! Renan, você não faz isso! Vou cagar no seu carro, Leo! Ai, perdi os pés! Perdi os pés! Caguei! Não! Isso aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Mano, imagina chamar no feijão aqui, ó! Não, 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 eu vou cagar, mano! Sério mesmo, sério mesmo! Eu venço? Ah, tô venço! Meu Deus do céu! Nossa! Ai! Ai, chamadinho! Nossa, saco, saco, saco! Pô, se estoura o pneu, viado, eu juro, velho! Vai lá no Trador, dá uma boa! Ai, eu vou cagar nas calças! Sério mesmo, meu Deus, sério mesmo! Sério! Tô com medo! Esse carro, pra qualquer momento, vai deslizar e sair voando! Esse carro aqui, ele é um perigo, mano! Esse carro aqui é meio... Imagina perder a gravidade do mundo, vem agora! Gosta que fala! Velho, eu pensei, ó, tem uma vez que eu entro e falo assim... Se a pessoa um dia perder a gravidade do mundo aí, né? Sério, voando, ficar... Aí, vamos numa conversa ali é toda! É! Mano, eu gostei muito do carro, ó! Gente, vocês não têm noção, mano! Não, não gostou, não, não gostou! Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar GoPro, ó, só pra vocês entenderem como eu mostro mais o chanetinho pra vocês, fechou? Partiu, dirigiu o carro aqui! Erro! Uh! Vai, bora! Ó! Mano, guardando! Mano, vou pegar GoPro! Meus amigos, primeirinha! Ah, que vale! Ó, tá forte, Leandro, ó! Mano, do céu! Mano, o chevette picou nervoso, Renan! Fala pra mim, cadê a buzina desse carro? Apertar a buzina desse carro? Tá bem, Renan? Renan, na moral, passa o cinto, Renan! Ah, não, não tem cinto! Sinto muito! Mano, macho um gato, engana tudo! Meu Deus do céu, eu estou contato com o dinheiro inteiro, viado! Olha aí, rapaziada, esse chevetinho, mano! Graças a Deus, eu chego hora do trânsito! É, agora não dá mão! Eu nunca gostei tanto do trânsito, mano! Rapaziada! Tá parado um pouco! O carro morreu, viado! Meu Deus, é um gato que quere empurrar, não! Vamos lá, vamos lá, do direito! Baixa pra lá, rapaziada! Eu quero entrar com o charatinho! Parece que nenhuma anda mais! É, Renan! É, ó! Tamo no trânsito! O que é que eu passo? Pelo meinho? Não, você tá louco! Nossa, mano, eu consigo pintar aqui, ó! Mano, esse carro, rapaziada, ele é incrível, mano! É divertido! Não, é o melhor carro do mundo! Aí, eu não falei que ia, tá mais? Mano, olha esse barulho! Ficou nervoso, mano! Rascou, parecendo um... Carrão, né? Não, ficou divertido, né? Não ficou tipo um carrão, tipo... Ficou melhor do que quando você pegou ele! Baixa pra lá! Puxa aí de mão, que eu tô acelerando e treando ao mesmo tempo! Não, amiga, é doido, viu? É, não, relaxa! Vê isso que ele é forte, ó! Mano, ele é forte, velho! Tem que ficar em casa logo, Jesus! Mano, ele tá chegando em casa! Rapaziada, o bagulho é louco! Curtiu o gerbetinho demais! Mas é isso, mano! Vamos partir pra casa antes que o Renan tenha infarto! Quer cagar a cana das garçuncinhas! Vamos partir pra casa, rapaziada! Partiu! Uhul! Meus amigos, acabei de chegar em casa! Renan saiu com ele fazer cocô! Mano, tá tudo certinho! Olha quem voltou! Gostou? Mano, voltou o cheveteiro, mano! O Renan chegou o primeiro que nós, mano! É, mano! Chegou o primeiro que nós! O chevetão tá afinadinho! Mano, o chevetinho, o bagulho... O Renan querendo me cagar! Não sei o que, ele saiu correndo! Ô, na moral! Puxei o freio de mão, sabe na curvinha ali? Puxei! Olha o pneu! Só no arame! Ih, o pneu tá novinho, não tem nem cabelinho, hein! Não! Não, esse pneu é de ferro! Véi do céu, esse pneu aqui aguentou, hein! Meu amigo, chevetinho tá de volta! Mano, na moral, não acredito, mano! Tá bom, véi! Vocês viram que o bagulho tá bravo! Olha isso aqui! Cheveteira, mano! Vai continuar todos os projetos, vai continuar cortar lá! Vai... Mano, agora o meu chevetinho já faz drift! Já pensou? Já pensou nisso? Eu fiz drift nele! É, então, você fez... Mano, o Renan, ele encontrou o Juninho lá na Rua do Grau e ele já fez drift com o meu capa, ver se tava bom! E tava! Porque o seu Renan fez... Imagina eu! Mano, dão aquela parada pra tirar foto da thumb! Pra tirar thumb em cima do carro! Mano! Mas que tá legal também, que isso da thumb aqui, ó! Tá na moral! Não, mas... Foi na Itira! Puxei, você tá vendo a casa vizinha daqui, mano! Ai! Nossa, mano! Que louco, véi! Esse carro aqui é sensacional, mano! Na moral mesmo! Esse carro... Ai, doce viado do céu! Mano, esse carro aqui é incrível! Se você... Mano, você pode ter um chevet, você não vai se arrepender pro resto da sua vida! Você não quer... Dá pra você fazer drift, dá pra você brincar... É um carro bom, é um carro forte, é um carro confortável, é um carro barato... É um carro que não te dá gasto, tá ligado? Mano, você chama a gata pra andar de chevet com você... Ela vai, porque ela quer mostrar o amor que ela tem por você! Então, mano, compra o chevet! Compra o chevet! Chevetinho tá de volta! Mano, isso que importa! Uhul! Rapaziada, e aí? Você é o mano do Landauzão? E aí, mano... O Landauzão é uma milhão! Ô, Sê, manca, fala uma coisa pra você! Eu vou falar uma coisa pra você! Meu chevetinho... Chevetinho... Ficou pronto! Mentira! Ficou! Ficou! E o bagulho é o seguinte... O bagulho ficou diferente... Demorou! É dois mil quilos contra o 800 quilos! Eita, bixi! O Bixi já quer! Mas, ó, o bagulho do Landau... Não, não! Esse bagulho é outro assunto! O meu servidor nem sabe de que eu tô falando! É! Eles não viam o Landauzão! Mas vamos ver! Eles vão ver no canal do Boquinho, cara! O Landauzão é um V8! Seu motor é 1.6, seu carro! Olha a diferença! Eu sei, né? Se for na corrida, se for no carro de guerra... Ele arrasta! Mas, não, eu tô querendo dizer o seguinte... Eu falei do Landauzão que eu quero chegar no assunto, Boquinho! Nossa, ó! Eu escutei falar de chevetinho! Rochizinho! Se quiser ser o C... Eu quero ser o segundinho! É o seguinte... Eu acho que eu vou tirar um racha com a minha Landauzão! Landauzão conversível contra o meu chevetinho! Contra o chevetinho? Aham! Porque minha Landauver é muito lenta! Eu acho que meu chevet dá um pau no Landauver porque... Eu vou explicar as especificações! Landauver conversível! Pesada! Muito pesada! Muito pesada! Porque ela é... Tem os mecanismos do teto! Do teto! E o peso dela é todo embaixo! Ou seja, ela é mais pesada do que a normal! Beleza! Mas ela é 2.0 turbo! O chevetinho! Ó, eu vou falar! Escuta, escuta! Le... Misericórdia! Levinho! Chevetinho levinho! 1.6! Só! É perigoso o chevetinho ainda levar! Não, eu também acho! Mano, eu vou fazer chiracha, rapaziada! O meu chevetinho voltou! Quero deixar meus amigos fazer drift! Quer fazer drift no chevetinho? Ah, eu queria! É, mano! Ô, o freio de mão dele tá afiado! Ô, eu vim tocando ele na rua! Peneu que tu deve ter, né? Não, pena, eu não tenho! Peneu mesmo! Ô, eu dei uma puxada no freio de mão na rua! Pô, o bagulho deslizou! Sério? Pô, que do céu! Mano... É que eu tenho juízo! Será? Não! Se não eu ia fazer nada na rua! Eu acho que você devia fazer um rolê dos meus amigos fazendo drift num dia chuvoso! É! Nossa, deve ser! Não, não, vou fazer, Boquinha! Deve virar um sabão aquele carro! Não, filho! Rapaziada, agora o meu freio de mão tá top! O acelerador... Ô, o acelerador, Boquinha! Pau, pau, pau! Vai na... Batia com a cabeça, mano! Ele tá, tipo... Agressivo! Rápido, isso! Mano, trocou... É... Trocou o escapamento! Mano, gente! Trocou tudinho no carro! É, foi um bagulho top! Meus inscritos, ele tava falando pra me deixar só o cano! Mas, mano, o escapamento que colocou lá, rapaziada, mudou o carro, tá ligado? Deixei na mão do Juninho Bad Boy, ele fez tudo! Então, vamos marcar, né? Na verdade, ele não queria... Devolver! Nem tu, porque faz tempo que você ia vir aqui... Não, é verdade! Pô, eu pedi o carro pro Juninho, mano, ele não devolvia! Ele queria o carro pra ele, ficou muito bom, mano! É sério! Tô amando meu chevetinho! Se vocês querem vir aqui com o chevetinho, mano, deixem muito seu like! Se inscrevam no canal, se você não for inscrito, demorou... Eu vou jogar umas rodonas, umas aroquinhas! Pelo menos eu acho o pneu mais... Mais, mais fácil! É, eu vou trocar as rodas do pneu, vou gravar tudo pra vocês, mano! Vocês vão ver! Então é isso, valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau!